Os Segredos dos Espectros de Hades Oi, eu sou o Diego Mario, o autor do Fuzzini, a Saga dos Deuses. Os Espectros, súditos de Hades, não são fantasmas, nem mortos ressuscitados com uma nova vida temporária. Os Verdadeiros Espectros nasceram e viveram na Terra, assim como os Cavaleiros de Atena. Com a ressurreição das 108 estrelas malignas, suas almas, que antes estavam adormecidas, despertaram em corpos físicos como Espectros, soldados das trevas leais a Hades. Suas vestimentas são escuras e fantasmagóricas, como se não possuíssem vida. As Armaduras do Mundo dos Mortos são conhecidas como Sapúris, as Sobrepeles. Os 108 Espectros estão divididos em estrelas malignas celestes e terrestres. Pandora Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher, criada por Hefesto e Atena a pedido de Zeus. Pandora abriu uma caixa libertando todos os males da humanidade, exceto a esperança. A primeira voz brasileira a interpretar a irmã de Hades nesta vida foi a dubladora Marli Bortoleto, a voz oficial de Hilda de Polares, na Saga de Asgard, e Serena, em Sailor Moon, na primeira versão realizada pela Gota Mágica. O vídeo mostra um trecho do terceiro ovo da Saga de Hades, com dublagem não oficial, que foi divulgado na internet, exibido em eventos em São Paulo, em meados de fevereiro de 2003. Senhora Pandora É você, Radamantes? Sim, senhora Pandora. Sou eu, Radamantes de Urano, da Força da Estrela Celestial. E por que me procuras? Eu a procuro, porque vim para pedir que me deixe ir ao Santuário de Atena. Mas nós já temos alguns cavaleiros de Atena naquele lugar. Mas quanto tempo a senhora acredita que eles nos serão úteis? Além disso, senhora, são cavaleiros de Atena, são insetos comparados aos espectros de Hades. Por favor, por favor, ordena-me, senhora, para que eu parta para a batalha tão logo. Comigo, a senhora terá a vida de Atena em menos de uma hora. Entregue-me a esta missão. Impossível. O mestre Hades, você sabe que ele tem um bom coração. Ele não gostaria que um espectro fosse ferido repentinamente. Mas... Adamantes... Você está querendo contradizer as decisões do mestre? Não, claro que não. Então esperemos pacientemente. Porque em menos de doze horas, sem que seja preciso perder um dos espectros de Hades sequer, A vida de Atena estará em nossas mãos. Radamantes de Wyvern, Estrela Celeste da Fúria No mesmo trecho, no terceiro ovo de Hades, dublado por Marley Bortoletto, temos Guilherme Briggs, que depois foi escolhido para ser o dublador oficial de Radamantes, quando a série foi dublada pela Alamo. Na fase inferno, feita na do Brasil, o dublador foi substituído por César Marchetti. O Ivern é todo réptil alado semelhante aos dragões, encontrados na heráldica medieval. A ciência e arte de representar os brasões de armas ou escudos, desenvolvida na Europa a partir do século XII. Na mitologia grega, Radamantes era conhecido por sua sabedoria e justiça, e, ao morrer, tornou-se um dos três juízes do mundo dos mortos. Juntamente com Minos, seu irmão, e Ayakos. Ele julgava as almas vindas do Oriente. Ayakos de Garuda, Estrela Celeste do Heroísmo Garuda é uma figura mitológica presente nos mitos do hinduísmo. Era originalmente uma águia, sendo um pássaro solário brilhante como o fogo do deus Vishnu. É sempre representado expulsando e destruindo serpentes, simbolizando a luta sem fim entre o bem e o mal, a vida e a morte. Os Poderes Celestiais contra as Preocupações Terrenas Possuía uma cabeça humana com bico e três olhos, asas, braços e pernas. Na mitologia grega, Ayakos é filho de Zeus e da Ninfa Egyna. Sua sabedoria e paixão pela justiça fizeram com que os deuses o escolhessem para ser juiz, encarregado de julgar as almas vindas do Ocidente. Minos de Griffon, Estrela Celeste da Nobreza Griffon é uma criatura lendária, metade águia e metade leão. Sendo representante de deuses, invocado em rituais e cerimônias associados à justiça, às autoridades divinas e ao ciclo da morte e renascimento. Na mitologia grega, Minos foi um rei semideus da ilha de Creta, filho de Zeus e da princesa Fenícia, Europa, que teve outros dois filhos com o rei dos deuses, Sarpedão e Radamantes. Após sua morte, Minos tornou-se um dos três juízes do inferno, responsável pelo veredito final. Valentine de Arpia, Estrela Celeste do Clamor No mangá, ele apareceu no Castelo de Hades. E foi ele que caiu com Seiya, no poço que o levou até o inferno, pois Pegasus se agarrou ao corpo de Valentine. No anime, tivemos a adaptação da história, onde Seiya mostra indícios de superar Radamantes e ambos caem no poço. Seu nome é um trocadilho com o Dia dos Namorados, ou o Dia de São Valentim, pois ambos, escritos em japonês, com katakana, têm a pronúncia parecida, Happy Barantine! As arpias da mitologia grega são criaturas representadas como aves de rapina, mas com busto de mulher. Elas forçavam as almas a entrar no barco do rio Stige, um dos rios do Tártaro, no Mundo dos Mortos. Caronte de Acheronte, Estrela Celeste do Yato Na mitologia grega, Caronte é o barqueiro do inferno, que carrega as almas dos mortos sobre as águas do rio Stige e Acheronte, que dividia o mundo dos vivos no mundo dos mortos. Ele era também irmão de Hypnos, o sono, e Thanatos, a morte, filho de Nyx, a noite, e Erebo, a escuridão. Lune de Bauron, Estrela Celeste da Eminência Lune é o juiz interino responsável por julgar os mortos, substituindo Minos de Griffon, na primeira prisão do inferno. Bauron, ou Baurog, eram criaturas enormes que carregavam chicotes de fogo e apareceram nos livros de Tolkien, que faziam referências a homens gigantes cobertos de fogo, das tradições nórdicas. Lune significa Lua em francês. Na mitologia grega, Selene era a personificação da Lua, trazendo a noite e aos seres humanos. Faraó de Esfinge, Estrela Celeste da Besta Esfinge é um leão estendido com a cabeça de um falcão ou de uma pessoa, geralmente um faraó. São consideradas guardiãs e também usadas para demonstração de poder. Na mitologia grega, havia somente uma esfinge, era um demônio exclusivo da destruição e má sorte. Faraó era um rei com a estátua de deuses do Antigo Egito. De origem egípcia, seu nome significa Casa Elevada. Roque de Golem, Estrela Celeste do Chifre. Golem é uma criatura artificial mística, como os homúnculos na alquimia, que é trazido à vida através de um processo divino. Roque do inglês, Pedra, faz alusão às técnicas do espectro e à prisão que protege. Ivan de Troll, Estrela Celeste da Derrota Troll é uma criatura mítica, antropomórfica, do folclore escandinavo. Descrita tanto como gigante horrendo, como os ogros, ou como uma pequena criatura. Vivem nas florestas e montanhas e possuem cauda como os animais. Seu nome pode ter sido inspirado em Ivan, o Terrível, visto que seu local de nascimento é o povoado Ebeng, antiga União Soviética. Flégeas de Licaon, Estrela Celeste do Crime. Na mitologia grega, Flégeas era filho de Ares, o deus da guerra. Sua filha Corones estava grávida de Apolo e deu à luz a Asclepio, o deus da medicina e da cura. Licaon foi o rei da Arcádia, mas começou a fazer sacrifícios humanos e provocou a ira de Zeus, que o transformou em lobo e incendiou seu palácio. Calisto era a bela ninfa, filha de Licaon, que foi poupada por Zeus. Stand de Besouro Mortal, Estrela Celeste da Feiura. Seu nome faz referência ao grupo The Beatles, pois além de Besouro em inglês ser Beatle, produzindo um som parecido, seu golpe é Stand By Me, nome de uma das músicas do grupo. Além disso, na mitologia egípcia, o escaravelho sagrado é um besouro relacionado ao deus Kepri, responsável pelo movimento do sol, arrastando-o pelo horizonte. No crepúsculo o sol morria e ia para o outro mundo. Depois, o besouro renovava o sol no amanhecer. Silphi de Basilisco, Estrela Celeste da Perspicácia. Silphi são seres da mitologia nórdica do ar, e ao contrário das fadas, são masculinos. Eles se reuniam em torno da mente dos sonhadores, dos artistas, dos poetas, e os inspiravam com seu autoconhecimento das maravilhas e obras da natureza. Além disso, modelavam as nuvens com suas brincadeiras, para embelezar o dia a dia do homem na terra. Mas se um humano souber demais sobre a natureza e usá-la para o mal, os seres podem puni-lo. O basilisco é uma serpente com uma coroa dourada e, no macho, uma pluma vermelha ou negra. É visto como um animal semelhante a um dragão, com cabeça de galo e olhar mortífero. Os basiliscos são inimigos mortais dos grifons, e simbolizavam a morte. No mangá, sua primeira aparição ocorre no castelo de Hades, junto com Gordon, Queen e Valentine. Foi por isso que o espectro disse compreender a preocupação de Radamantes sobre os Cavaleiros de Bronze, e que o melhor teria sido livrar-se deles naquela ocasião. Queen de Auraune, Estrela Celeste Demoníaca Auraune é uma personagem feminina lendária, retratadas em filmes do expressionismo alemão. O escritor Hans Heinz Evers publicou o romance intitulado Auraune, em 1911, onde um cientista faz inserminação artificial em uma mulher que concebe Auraune, garota que não possui conceito de amor, pois seu pai foi um enforcado. Na dublagem brasileira, foi adaptado como Queen de Mandrágora, porém é considerado um erro, visto que em The Lost Canvas temos o espectro Fyodor de Mandrágora, Estrela Celeste do Ferimento, que possui uma sapulis totalmente diferente, representando a própria Mandrágora. Planta que possui a raiz com formato humanoide, que nascem sob os pés dos enforcados. Ela solta um grito estridente quando arrancadas do solo, levando à morte qualquer criatura presente no local. Gordon de Minotauro, Estrela Celeste do Cárcere. Na mitologia grega, era uma criatura com cabeça de touro e corpo de homem, que habitava o centro de um labirinto, erguido pelo rei Minos, e projetado por Dédalo e seu filho Ícaro. O Minotauro é derrotado por Teseu, herói de Atenas. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Estrelas Celestes. Inscreva-se no canal e faça uma maratona CDZ. Até a próxima, muito obrigado!